Abriu minha visão o jeito que o amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Não tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Não tem a presa quando quer Não tem hora de chegar E não vá embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem quando vê não tem volta Mesmo quando eu quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Abriu minha visão o jeito com amor Tocando o pé no chão Tocando pé no chão alcança as estrelas Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor Não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vá embora Sei, não é questão de aceitar Sim, não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Se a vida cansou de ensinar Não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Eu não esqueço Da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim E meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho de um dia contigo casar E no castelo De amor vou com você morar E entre flores Passarinhos e muita beleza Ser o seu princípio apaixonado No reino encantado Com você princesa Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Os seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Agora sonho de um dia contigo casar E no castelo E no castelo De amor vou com você morar E entre flores Passarinhos e muita beleza Ser o seu princípio apaixonado No reino encantado Com você princesa Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Os seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Numa viagem de amor Que não vai terminar Numa viagem de amor Que não vai terminar Estou precisando de um tempo Pra pensar Nesse nosso amor Que só me tem feito chorar Parece que pra esse amor Me entreguei demais Talvez o meu amor Até te sufocou demais Por isso eu tenho que parar Pra pensar Pra pensar Não leve a mal se estou saindo justamente agora Te amo demais Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir o que você Sentir por mim Sentir por mim Se vai sentir saudade Ou se vai se esquecer de mim Por isso eu tenho que parar Pra pensar Pra pensar Eu preciso dar um tempo Sucesso Por isso eu tenho que ir embora 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 Sei que eu tenho que ir embora Sei que tô arriscando te perder Mas é assim que tem que ir embora Eu preciso dar um tempo Sucesso 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 Música Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Música A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde estou E com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado Ô 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 A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão, é roupa no chão A gente se gosta como namorados e faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Também tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, o romance desapegado Três e meia da manhã você mandando um áudio Com a voz enrolada exagerou no alto Falou algumas coisas que não são como eu desouvir de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo e dizer que tá bem E não senti saudade Para com isso vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, cê até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, cê até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Três e meia da manhã você mandando um áudio Com a voz enrolada exagerou no alto Falou algumas coisas que não são como eu desouvir de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo e dizer que tá bem E não senti saudade Para com isso vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, cê até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, cê até pode excluir E o print da sua tela é saudade de mim Música Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Sucesso! Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem Gosta da sacanagem